Recado do telespectador, vou parar de falar de conta, né? É Natal já, né não? É, vamos, vamos! Vamos ser mais light. DDD 3399111443 Oi, Nico, boa tarde. Eu sou a Marinette do bairro Palmeiras. Oi, Marinette, tudo bem com você aí? Seu programa especial é nota! Uuuuh! Assiste todos os dias. Manda um beijo pra família Xavier. Um abraço pra sua equipe. Marinette! Um beijo pra família Xavier. Ô, Marinette, em breve eu vou passar no Palmeiras, hein? Olá, Nico, boa tarde. Somos do bairro Cidade Jardim e essas são minhas filhas, Alice e Eloá. Estamos felizes porque a Alice se formou no ProERD. Ah, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Seu programa é nota mil. ProERD, um dos primeiros a trabalhar com o ProERD aqui como personagem, foi o Gletson Guetão, né? Ele já foi vereador aqui em Valadares. Alô, Guetão! Tá aí o ProERD. Próxima! Boa tarde, Nico, sou do bairro Altinópolis. Meu nome é Monique e sou sua fã. Manda um beijo pra mim e pra minha avó, Yolanda. Ela vai fazer aniversário dia 23. Vovó, Yolanda, parabéns pra senhora. Tá falando o Gletão aí, o Gletão é do Altinópolis aí, ó. Tinopão, audiência, corta na alta. Ronilson. Alô, Ronilson, arroz. Estamos juntos. Próxima! Fala, Nico. Boa tarde, tudo bem com você? Deus abençoe você e a nossa família sempre. Estamos juntos. Jogador caro. Aqui é o Alex do bairro Santo Antônio. Eu sou jogador caro mesmo, é? Toda vez que fala isso, ele fica desse jeito. É. Aí, ó. Manda um abraço pro meu padrinho, eu, Desbarro de Guarapari. Alô, padrinho! Estamos juntos, padrinho! É nóis! Ele veio passar Natal com a família e, Cepo, essa época é boa, né? Família vem, se junta. Valeu! Nico, seja sempre essa pessoa humilde, de bom coração. Estamos juntos. Estamos juntos, Alex! Sempre humildade. Aqui é nosso lema. É. Um criado na humildade, né? Não tem por que ser diferente, não. Boa tarde, Nico. Olha ele aí, ó. Tava sumido, hein, pai? Tava sumido, hein, pai? Cadê a foto nas lanchas? Nas praias? Estou ligado nesse programa jornalístico, que é 1001. Um Feliz Natal pra vocês, amigos e irmãos com saúde, paz e prosperidade. Abraço, irmão! Eu e minha esposa, Marta Albelair, beijo pra você, beijo pra Marta. Tamo junto! Feliz Natal pra vocês aí, viu? Oi, Nico. Boa tarde, tudo bem com você, sua família e toda a sua equipe? Tudo bem, graças a Deus. Sou a Maria de Fátima e do Mãe de Deus. Gostaria que você mandasse um feliz aniversário pra essas duas pessoas que amam muito. A Adriana, minha filha, que mora no Rio de Janeiro e faz aniversário hoje. E meu esposo, José João, que fez aniversário no dia 16 do 12. Nico, desejo a eles toda a felicidade do mundo. Eu e família desejamos um Feliz Natal pra todos vocês. Obrigado, viu? Que Deus abençoe poderosamente vocês que são nota mil. Amo vocês. Um beijo para os meus filhos Alex e Alexandre, que moram nos Estados Unidos. E toda a família pró-cópio. Beijo pra vocês, pra todo mundo que tá nos Estados Unidos, pra tudo que é lado. Família grande é assim mesmo. Boa tarde, Nico. Sou a Claudineia e esse é o meu filho Daniel. Não tenho palavras pra agradecer a Deus pela vida do meu filho. Domingo ele me deu o melhor presente. Fez a prova do vestibular de engenharia de produção. E na segunda, Deus nos deu a resposta. Ele passou. Ó. Aí sim, hein? Tô transbordando de alegria. Cada conquista sua também é a minha. Mamãe te ama. Aí, ó. Nico, vocês são nota mil. Feliz Natal a todos vocês. É, e na data da formatura, entra aquela musiquinha. Você não sabe quanto caminhei. Hã? Ele parece com o Gabigol, né? Bem lembrado. Aí entra aquela musiquinha lá na formatura. E a mamãe chorando, vendo o filho de Beca. Passa rapidinho, hein? Engenheiro de produção. Sucesso pra ele aí. Boa tarde, meu amigo Nico. Sou eu, o Lucas e o Santa Paula. Tava sumido, Lucas? Oxi. Estou ligado no Melhor Jornal da Hora do Almoço, com toda a equipe de jornalistas da TV Leste. E com o melhor apresentador, Nico Almeida Felício. Soi, Joe. Soi, Joe. Próxima. Boa tarde, Nico. Boa tarde, pão de queijo. Sou de Capelinha. Manda um balanço pra mim e pra Camilo no Vila Operária. Vocês aceitam? Aceitei, diretor, um pão de queijo? Aí, Celina. E a garrafa de café? Queremos. O Gabigol falou com o pão da manhã e não tá assado, não, ó. Tá assado, moço. Assado e tá crocante. Nós aceitamos, ô Celina. Eu e o DS. O Gabigol não quer, não. É, o Gabigol é enjoado, mano. É. Mas se coloca a garrafinha de café, ele é o primeiro a bater aquele pratinho todinho ali, ó. Então, vamos lá.